Quem começou com esse apelido foi o André Martinez. Ele viu que eu assimilava muito a bancada e botou o caipilho de aço. Na infância em Sorocaba, eu tive a oportunidade de fazer qual faculdade eu pudesse, não preciso fazer nenhuma. O negócio é lutar mesmo. Eu nunca tive uma academia em 1995, tinha boxe e jiu-jitsu. Aí eu peguei e fui fazer boxe. Um professor de boxe, na época do Lucas França, que tinha parado o boxe, voltou a dar aula. Um atleta olímpico. Ele foi para a Olimpíadas em 92 e retomou as aulas em 96. Eu fui algumas vezes, mas a academia mudava muito de lugar. Em 97, eu comecei a treinar mesmo. Aí com 4 meses de treino no boxe amador, eu fiz a primeira luta minha em 1997, em Bragança Paulista. Minha mãe nunca apoiou, nunca. Agora, ora por mim, eu aprendi com a minha mãe sempre olhar nas minhas lutas. Meu pai apoiou, meu pai ficou com medo quando eu apanhei a primeira vez. Um lutador, o Claudio Ares, chegou a me bater três vezes no boxe amador. Aí na revanche ganhei, subi de categoria de novo, peguei esse Claudio Ares e ganhei duas. Aí mostrei que eu consigo virar qualquer parada. Aí eu já tenho na minha cabeça que se eu sonhava em ser um Rockball Goal, eu nunca podia existir. Foi essa a minha história do boxe amador. Quarenta vitórias e cinco derrotas. A gente sabe que as mãos de quem treina boxe é muito rápida, muito eficiente. Então todo boxeador teria mais medo da luta agarrada. Então eu procurei treinar muito Jiu Jitsu, muito Jiu Jitsu mesmo. Treinei nos Estados Unidos, treinei aqui no Rio de Janeiro. A luta com o Miotic apareceu muito rápida para mim. E quando o UFC me perguntou se eu poderia cobrir o card, eu respondi, não deu dois segundos e eu respondi que sim. O Miotic é um grande adversário, um lutador de wrestling, um lutador de boxe. Mas ele sabe que no boxe, se trocar aparelho perto de mim, ele vai sobrar, não vai ficar bom para ele. Eu vou lá, vou descer a porrada do Miotic, vou para dentro do Miotic. Todo mundo sabe que eu vou fazer aquilo que eu faço às vezes. E o castigo dele, o castigo que o Miotic vem trazer para mim, se der tudo certo para ele, dois, três rounds, eu suporto. E ele vai passar um inferno comigo no quarto e quinto round. Ele vai entrar para o inferno no quarto e quinto round. Essa luta vai para cinco rounds com o Miotic. Esse é o meu objetivo. Sei que luta é luta, tudo pode acontecer. Mas é a hora que acabar o terceiro round, ele vai ver aonde ele vai estar entrado. A torcida nesse dia vai estar toda para mim, né? Com o gringo, é, meu. Pegando um americano grande desse, bem maior, mais forte e americano ainda, todo mundo vai torcer para mim ali, vai vibrar comigo, vai chorar comigo. Acredito eu que vai ser uma luta muito empolgante. A torcida vai gostar.